Ah mano, o verde não avança cara, ele fica parado marcando costas. Poxa, o cara se matou. Oh, verde. O cara, entrou um, eu estou errando tudo, eu estou muito mal. Primeira do dia. Nossa, eu tomei uma na boca. Eu vi, eu também tomei. Caralho mané, 4x2, contava 5x2 velho, que isso. E vai ficar menos que a gente ta com ela. Ai papai, que balita. Entrou a varanda. Entrou a varanda, dei a HS1. Ai papai, que é outra filha da puta. Merda. O ultimo ta bom. Caralho mané. Ui? Porque você não viu a bala que eu dei. Boa. Tu não viu a bala de HP que eu dei, mané. Caralho. Na época da 1.6, mané. Nossa, a elga era quebrada, assim como a a outra lá. Pelo menos eu amava usar a elga. Min não ver nada Min dá dano no boludo Min não gostar de boludo Mano, a minha usp tá ficando linda, Nathan Caralho, velho Eu gosto da minha usp Que merda, eu prefiro a minha Me dá a minha de volta, volta aqui Volta aqui Volta aqui, me dá a minha É só jogar ela pra trás Dropa, dropa, me dá a minha usp Me dá a minha usp, filho da puta Me dá a minha usp Nathan, minha usp Me dá a minha usp Ai, cadê a minha usp? Obrigado Ele passou tudo escuro, Nathan Meu Deus, ele se cara Que isso, porra A gente até eu Tu me atira que eu acendei nele Pra você Eu quero dizer Porra, segura lá Nathan, que balaço Caralho, Nathan, eu joguei, viu, bicho Eu joguei o tal do League of Legends Acabou, irmão Otário Otário A moral Deu, será que tinha um varanda? Ah, deu ruim Passou varanda? Passou Varanda, passou Passou Opa, pai Toma essa baleta Caralho Ah, o dh Entrei Ah, não Caralho, Nathan A usp tá cantando, velho Os adesivos do Imperial, porra Tem, peraí, 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 porra Tem, negaí Meio Tá marcando você Ah, eu pensei que ele tava em cima Cara, ninguém fala nada Filho da puta Tem dinheiro pra comprar a porra Duma skin Mas não tem dinheiro pra comprar A porra do Mickey Corno do caralho Ah, cara A Valve não contabiliza A porra do tiro, cara Eu acertei dois tiros de usp nele Ele não contou nenhum Porra, que nojo de jogo, cara Vou continuar pegando com essa porra Até eu ter dinheiro pra comprar alguma arma Falido Ah, cara Entrou muito Valência Mas se fuder, seu otário Agora eu tô plantando Cara, finalmente eu decidiu Pro fundo e para que tenta trocar comigo Toma, o THS, cara Fundo De alto Ou não 1v1 situação Caralho Não troca Não troca com a usp do pai, caralho O outro tá sete e vinte e três 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 Eu tomei, ó Oxi Ah, P90, eu sou otário P90, eu sou otário Bob me ficou Bob me ficou Segura o troco, eu tomei 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 Caralho Mano, no segundo que eu tiro a cara O filho da puta bota, velho Vai tomar no cu Catazinha do céu Contigo sou otário Queia o troco, eu tomei Dois Dois comigo, dois comigo Fude da puta Pega WP, pega WP Não sei onde é que tá. Cheguei. Ali não, né? Botei maluco aqui. Tudo bem. Caralho, errei tudo. Vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser atrasado. Tem um meio. Ah, meu Deus, que balaço. Nathan, outra bala. Outra bala daquelas, Nathan. Tem fundo aí.